Ladies and gentlemen, acho que um dos dias mais aguardados por muitos, né mano, finalmente aconteceu, aqui está ele, Grand Peace, GPO Online, mano, daquele jeito, e mano, caramba, velho, ficou de grátis, isso mesmo, antes você precisava pagar, eu fui uma das pessoas que comprei, né, o Grand Peace, só que, cara, eu nunca cheguei a jogar, e agora ele ficou de graça, você, qualquer pessoa pode jogar, e você aí, pode jogar também, então mano, Grand Peace ficou online de graça, e se todo mundo curtir aí, eu disponibilizo o servidor para o pessoal entrar aqui, porque mano, uma coisa engraçada, ah, primeiramente eu queria falar aqui que eu estou com o Nicolau, fala aí, Nicolau. Eu, Letters and Gems, mas uma coisa rápida antes de você falar isso, era público, não, era privada, se tornou público, e você teve alguma vantagem? Não, não era privada, era pago, qualquer um podia jogar. Era pago, mas você precisava pagar, então querendo ter um pouco de privacidade, mas você ganhou alguma diferença? Cara, acho que a única coisa que eu ganhei foi isso aqui. E chapéu? É. Mas pensa pelo começo, é como se você fosse um fundador. É, ó, eu tenho até um tapa-oi, ó, olha aqui, olha aqui como é que eu fiquei. Maraca! Você viu, você viu, mano, é item sobre item. É, eu gostei, viu, eita, é mesmo, no Blocks Fruit não dá para fazer isso, né, é só um item. É, e você viu também que o papai aqui já nasceu de skypeano? Aham. E tipo assim... Eu pensei que era eu no começo, mas tranquilo. E o negócio é o seguinte, Nicolás, é, eu não vou explicar nada para o Nicolás agora, não vou nem mostrar nada para o Nicolás, porque se vocês curtirem, eu e o Nicolás a gente vai começar uma série aqui de GPO online, é, eu talvez até crie uma outra conta, deixa essa daqui por enquanto, porque nessa daqui eu joguei um pouquinho... Nicolás, eu joguei, tipo assim, umas duas horas e outro level 15. Caraca! É para você entender a complexibilidade deste jogo. Eu tinha percebido, tipo, na minha cabeça, 15 horas, duas horas, 15 levels, na minha cabeça foi muito, mas depois que eu parei para pensar, é muito pouco. Ó, deixa eu ver se eu consigo te bater. Aqui você tem que defender, ó, e o teu escudo, tipo, a sua defesa quebra, e aí, tipo, não tem como defender, tá ligado? É puro PVP. É, o negócio aqui é mais maluco, eu tenho uma quilo aqui, só que eu não tenho nada upado, e esse jogo, ele é muito realista, tipo assim, ele é muito diferenciado, e agora que eu assisto One Piece, Nicolás, eu consigo decifrar um monte de coisa, por exemplo, olha o que escrevi na minha mão, sabe o que é isso? Não, rapidão, primeiro, conseguimos, né, também estou assistindo, tem a respeito por mim também, um pouquinho, eu só não vou saber o nome, mas aí tem para comunicar, tem para um monte de coisa, mas esse daí eu acho que é de comunicação. É o Dendem Mushi. É, isso daí, eu só lembro do Mushi, o Dendem eu não lembrava não. E eu posso colocar seu nick aqui, ó, peraí, deixa eu ver, Nishin, porque aqui ó, Nicolás, ó, Nishin, peraí. Ah, você não tem Dendem Mushi, mas por exemplo, ó, vem cá, olha isso aqui para você entender, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ó, vou te mandar alguma coisa no chat. E aí, viu o que eu escrevi no chat? Não. Então, porque só aparece quando está perto, olha isso aqui, olha aqui, estou chegando perto de você. Caraca, que louco. Então, tipo assim, não tem como você conversar com outra pessoa no mundo, é só com o Dendem Mushi. Ah, entendi, é obrigatório, você tem ou você não fala? É, e isso daqui, você sabe o que que é? Caraca, dentro da casa tem como entrar. Isso daí, calma aí, calma aí. Ah, sei, é o Logan... É o Long Pulse. É, isso daí, Long Pulse. Ele indica para a gente, tipo, onde está uma cidade, no caso, ele mostra aqui para mim onde está a Sandora. E, Nicolás, se você apertar M, tem um monte de coisa aí, tipo, tem a configuração. Tive que cortar, porque eu acabei mostrando sem querer o código do servidor, mas aqui tem o status para a gente upar, né, tem força, tem fruta, né, aqui, maestria. Mano, tem um monte de coisa para a gente upar. Não, você vê que o negócio é caprichado, né, Nicolás? Cara, olha, tem como permitir entrada e permitir sombra, olha isso. É? O jogo é até mais bonito. E aqui tem a loja, ajuste drip V2, meu Deus do céu, deixa eu ver. Quanto que custa essas paradas aqui? Olha, mano, lá se vai, removedor de fruta, para você remover uma fruta você paga. Notificador de fruta a cada uma hora, 200 conto. É, duas vezes taxa de drop, cor da observação personal. Você compra a cor do Haki? É isso. Overboard. Onde é que eu saio? 3 mil conto, o Overboard? Que isso? Overboard naquele barquinho, mini barquinho? Mano, o barco do Milhawk é 2-2-2-2, barco atacante, que é o barco do Ace-3 mil. Ah, tá barato. Sinal de troca, tá, 125. Martelo dourado, o que seria esse martelo dourado? Golden Hammer, não sei o que que é. Saco de fruta, essência diário de frutas, pose de log de bome, olho que tudo vê, navio emocionado. E o que é isso, mano? Tem coisa pra boneca. Aí a gente tem aqui uma bandeira, que dá pra gente criar a nossa crew. A gente tem o barco. E é isso, Nicolas. Bonitão, eu gostei. Não, e olha isso daqui, chega mais, chega mais, chega mais. Gente, tipo assim, eu não quero dar muito spoiler pro Nicolas, né? Pra não ficar mostrando pra ele muitas coisas. Eu vou ver se eu pego um barco aqui, ó. Deixa eu botar pra cá, calma aí. Eu sei que ele ativar aquele modo lá que o jogo fica feinho. Aí tá esquisito, calma aí. O jogo com sombra vai ficar muito brilhoso, acho que é melhor sem. Deixa eu ver se eu pego um barco aqui. Cadê? Aqui já tá sem. Pera aí, eu não lembro como é que pega o barco. Pera aí. Eu vou dar um jeito. Vamos, minha danda. Ai, pera aí. Pera aí, beleza. Navega aí. Caraca, ele é animação até pulando, ó. Eita, João. O quê? Calma aí. Eu sou um... Ó, ó. Vai lá. Eu sou o capitão. Vai, avante, Zoro. Avante. Tá vendo eu remando? Nossa, que louco. Vai, avante, avante, Joãozinho. Não, eu falo pra você, olha os níveis de... Não, e tipo assim, ó. Tá aqui, eu não sei aonde tá cada cidade, tá vendo que a gente não consegue ver nada no horizonte, né? Uhum. E eu tô com tudo no máximo, viu? Eu só consigo ver, parece que um pedaço de Skype, olha lá. Não, eu acho que é, né? Porque é a única ilha que tem pro céu. Aí, aqui pra mim, tá marcando aonde tem algo. E eu tô indo por causa do Eternal Poço que eu tenho. Ih, eu não tenho. Como é que faz? Ah, aí você tem que descobrir, meu filho. Essa que é a graça. Aqui é na pura lógica, tem que saber tudo. É, não, tipo assim, tem as missões que tu vai fazendo, obviamente. E depois com o tempo, eu acho que tu consegue ter uma noção de pra onde tá tal coisa, onde tá isso, onde tá aquilo. E, mano, olha a distância pra uma ilha e pra outra. É. Só pra chegar lá, é aquele famoso, ó, deixa eu chegar ali rapidão e já já volto. E, tipo assim, eu tenho uma fruta, mas eu não sei nem como é que eu consegui. Tipo assim, eu sei como eu consegui a fruta, né? Mas eu não faço a mínima ideia de como eu consegui a fruta. Porque quem me deu essa vez uma fruta foi os inscritos que me encontraram. E, além de tudo, eles me deram uma quilo. Porque logueia aqui, Nicolas, é impossível de encontrar. Eu imagino se eles deram uma quilo. Ainda foi querendo um presente. A pessoa, quando vai dar presente, fala, vou dar um do bom, né? Tipo, o melhor que eu tiver. Aqui, eu acho que aqui, aquilo, é uma logueia do Box Fruits. Ó, olha aí a ilha que eu falei pra você. Eu tô vendo agora. Mas aquele não é bonitão, viu, João? Você achou bonitona? Nossa senhora, o jogo em si é bonito. Ó, você já colocou a câmera dentro da água pra você ver o barulho que faz, ó? Que louco! É, mano, eu tô falando. Aqui o negócio é mais embaixo, tá ligado? É, doidão. Calma aí, vai lá, vai lá, Azul, navega. E é que, tipo assim, tu ainda não fez, mas tua skin tu consegue personalizar. Nossa, tá escuro. Ah, eu consigo colocar um tipo de skin, não vou ficar desse jeito? Não, você consegue personalizar, entendeu? Ah, entendi. Como é que você... Ó, se eu não me engano, aqui é Alabasta. Na verdade, é... Tá aparecendo. É o... Eu acho que é, tipo, o comecinho de Alabasta. Eita, pega, tem um bandido ali. Sabe o que parece? Parece aquela vila onde o velho tava querendo cavar o buraco pra conseguir água. Eita, tem um negócio aqui. Uuuh. Aí, João, já tá descobrindo tudo. Derrota ele. Não, não, que derrota ele. Vaza, 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 ele é muito forte. Eu acho que é... Nossa, calma aí. Sai daqui. Que isso? Ele prende, ele faz meio que um combo. Sai daqui, rapaz. Eu acho que não tem... Eu acho que não tem mais nada por aqui. Acho que é só isso, essa ilha. Mesmo assim, já é legalzinho. Não, mas aqui, Nicolas, esquece tudo que você aprendeu de Blocks Flutes. Esquece. Olha eu passando por trás. Bom, aqui tem um baú. Aonde? Peguei. Peguei. Eu tô vazando. Nossa, 39. 39 de dinheiro. Tem como eu ir pra cima, não? Dessa ilha? Eu tô subindo pela escada. Tipo, eu não tenho nem Guepo, velho. Guepo é os pulão lá, né? Tipo, um, dois, três, quatro. É. Eu lembro por nome, mas assim, desse... Pra saber o próprio nome, é difícil. Tem uns caras aqui em cima. Mano, o negócio é outro patamar, velho. Bom, tô sendo seguido até agora. Para, por favor. Já tô longe. Eles não vão desistir. Eles não... Não, Nicolas, eu tomei dano de queda. Eu não sabia disso. Eu tomei dano de queda. Sério? Aham. Ainda bem que eles spawnaram. Nossa senhora, olha a lua. O pior é que a tela fica meio apagada, né? É, eu tô falando pra você, mano. Aqui o negócio é mais embaixo. Olha, tá seguindo você, filha, João. Eu meti o pé. Calma aí, calma aí. Vou vazar. Olha. Mas, bom, família, está de graça, tá? Quem quiser jogar, quem tiver vontade de jogar, está aí. Agora que está de graça, que eu sei que muita gente vai poder me acompanhar, eu quero muito fazer uma série de Grand Peace, até porque, como eu disse pra vocês, depois que eu assisti, a gente começa a entender mais sobre, né? Porque a gente começa a viver o anime, começa a entender. Então, tipo assim, a gente tem muito interesse, muito em vontade. Olha lá, olha lá. Mano, certeza que ele é o Skype, ó. Tá bonitão. É, tá, parece, mas, João, olha isso. Nossa Senhora, que jogo. É sensacional, família. Mas é isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? É, eu espero que gostem. E, mano, vem jogar com a gente. Se vocês curtirem, se tiver muito like nesse vídeo, eu vou deixar o servidor pra vocês. Mas é isso, meus amigos. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.